porque eu sei que ela viu o meu story de ontem fala Carlos pergunta André é porque assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com essa coisa do preço, eu acho que todos nós aqui diante de uma apresentação o cliente chamou, fez uma apresentação a gente fala um pouquinho do software, o que o software tem no momento que a gente respira um pouquinho, que o cliente viu que aquilo que ele precisa, ele vira pra gente e fala assim e o preço você quer saber se ela acha caro ou barato se ela vai achar a tua proposta cara ou barato então como é que funciona, a gente faz todo o levantamento definição de necessidade monta a proposta, apresenta a proposta abre preço e aí depois faz a negociação a proposta que eu faço é o inverso primeiro fecha, depois faz a negociação tá, então como é que dá pra fazer esse negócio ó, eu vou te apresentar a proposta você tá avaliando outros concorrentes como é que você tá fazendo isso aí então é uma pergunta que você pode antecipar botar, deixar antes da apresentação da tua proposta porque tudo que tu descobre depois da apresentação da proposta é o que te prejudica tudo que você descobre depois da apresentação da proposta é o que mais te prejudica na negociação né, no fechamento vamos dizer assim então o que que você descobre você descobre que ela tá avaliando com o concorrente você descobre que a ideia de investimento dela era muito mais baixa do que a proposta que você apresentou entendeu você descobre que não é ela que decide não é a pessoa que decide você descobre que ela ela tem um parceiro atual e ela tá usando agora a tua proposta pra negociar com o parceiro atual que ela voltou atrás entendeu na decisão e o cara vai fazer de tudo pra manter ela como cliente então você descobre um monte de coisa depois que você abre preço então se você tem essa essa visão traz isso pra antes da apresentação da proposta então você tem que fazer pergunta ó deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que vocês vão usar isso o cara da ActiveCamp mesmo fez isso ele não traz faturamento ele traz entrega a taxa de entrega é maior aí ele falou se você tiver uma taxa de entrega maior quanto que você acha que você aumenta de faturamento é a mesma coisa no seu caso se eu melhorar a sua produtividade sobrar mais tempo pra você quanto que você acha que consegue aumentar em dinheiro só de atender melhor o cliente isso então aqui ó na parte de qualificação ou seja eu tô montando né fazendo levantamento de necessidade ou eu marquei uma reunião estou qualificando e vou apresentar meu software nesse processo aqui vocês tem que responder vocês tem que levantar esses três itens aqui ó buscar uma ideia de percepção de investimento em software quanto que já investiu quanto que gastou hoje quanto que pretende investir tá bom essa aqui é a base do meu método que é o que eu tava falando pra vocês ali antes então qual que é a técnica aí a técnica é você levantar com ele tá a questão dos problemas simples dos problemas que ele sabe que ele tem e que ele quer resolver com a solução atual e o quanto isso impacta no caixa tá não tá errado Carlos mas você pode avançar um pouco mais tá ou seja ou ele não tem o controle mas isso impacta quanto na redução de despesa dele quanto que impacta na redução de despesa se ele tiver um controle mais apropriado mas ele não vai saber responder então você pode calcular com ele pode projetar tá bom então olha só são quatro pontos que você pode trabalhar nessa questão de financeira vamos dizer assim tá então de um lado tem os problemas simples aquilo que ele sabe que ele tem de problema que ele tá declarando pra você como você é especialista e você sabe as consequências disso são as consequências financeiras que você tem que usar na sua abordagem né então faz esse levantamento identifica os problemas que ele declara que ele tem agora correlaciona na sua apresentação esses problemas com impacto financeiro então são quatro pontos vou reforçar aqui como esses problemas resolvidos podem aumentar o faturamento o que é aumentar o faturamento é ser mais eficiente isso que você falou ser mais eficiente vender mais do que já vende entendeu ganho de tempo etc automação alguma coisa nesse sentido aumento de faturamento ampliação de receita um outro ponto o que é ampliação de receita é vender o que não vende faturar o que ele não sabia que podia faturar entendeu é um exemplo simples é você saber com os seus clientes ou nas implantações que você fez serviços que eles poderiam vender que eles não vendem que eles fazem de graça produtos que tem uma margem maior em alguns dos seus clientes e que o teu prospect não faz entendeu então aqui dentro inclusive você pode vender serviço mensal de assistência técnica para você ter uma recorrência daí o cara como assim assistência técnica não tem assinatura você não assina na Netflix você não assina não sei o que então você não tem que dar suporte nas suas máquinas não tem que fazer preventivo e etc você não cobra por isso não os meus clientes cobram inclusive é um mensal é como se fosse um seguro aí o cara entendeu então é ampliação de receita aí outra coisa redução de custos reduzir custo reduzir custo com qualquer coisa vamos supor reduzir custo com o estoque parado perda de estoque por conta dos vencimentos de produtos a gente estava falando outro dia não lembro quem vende para material de construção maior perda de uma loja de material de construção é com o cimento a saca de cimento se ela estragou a margem o custo é caro a margem é pequena e morre com aquele negócio então redução de custo e diminuição de despesas então são esses quatro pontos diminuição de despesa além de fazer mais com menos ele pode não ter uma despesa desnecessária que ele tem hoje ou o risco com alguma multa alguma questão relacionada a isso além do racional que é o cálculo de quanto ele pode ganhar ou reduzir de despesas e custos quanto ele pode faturar mais você vai trazer o lado emocional e o lado emocional é essa questão do medo do risco que ele já tem inclusive em decidir sobre comprar um software o risco é grande decidir errado eu pergunto todo mundo fica só assim não é desse jeito mesmo fica todo inquietinho você viu todo mundo fica assim é realmente é assim é assim você só vê as cabecinhas impressões aqueles cachorros balançando na beirada do carro né Xará isso aí Xará é isso aí